Olha, hoje é quinta-feira, hoje é dia do nosso quadro Fazendo a Diferença. Hoje você vai ver a história de um garoto, de um menino que está precisando da nossa ajuda. Nesse caso, eu ajudo um pouquinho, mas a gente precisa da ajuda de vocês também. A Mônica, ela foi lá para ver a situação e para trazer o caso para a gente colocar aqui no quadro Fazendo a Diferença. A nossa equipe veio até a cidade de Sarandi, aqui no bairro José Richa. A Vitória foi até a TV, procurou a nossa equipe e contou a situação do irmão dela. Ele pediu uma cadeira realmente para o meu irmão, porque ele estava precisando. Porque minha mãe carrega ele para tudo, para a banheira, para ir para tomar banho, para deitar, para tudo. Há quase dez dias ele não anda. Então nós viemos aqui para conhecer essa história e para tentar fazer a diferença na vida dessa família. Dona Cristiane, o que aconteceu com o Pedro, com o filho da senhora? Ah, ele já está assim três semanas, ele não fica de pé, ele não anda. Ontem ele andou um pouquinho, ele caiu, machucou o joelho e o pé. Não sei o que aconteceu, porque eu levei na médica, a médica falou que não é os remédios que ele está tomando. Ele nasceu já com a doença, qual que é o nome dessa doença e o que ela causa? Dele é síndrome, epilética, facal, bipolar, precoce, crônica, grave, não tem cura. Ele já nasceu com essa doença. Quando ele era pequenininho, ele convulsionou. Mas mesmo com a doença, ele conseguia andar, falar normal? Ele conseguia andar, ele falava normal, agora ele está falando tudo enrolado, a boca treme. E não está andando, está completamente dependendo de mim. Eu carrego ele para tudo, é para tomar banho, para apanhar no sofá, para apanhar na cama. Porque ele não fica mais de pé. Com a situação do filho da senhora desse jeito, a senhora consegue trabalhar? Não, não consigo trabalhar. Nem posso trabalhar, porque tem que cuidar dele 24 por 48. É remédio qual dia inteiro ele toma. Ele toma cedo, toma uma hora e à noite. E o que está faltando? O que a senhora está precisando aqui na casa da senhora? Eu precisava de uma cadeira de roda para ele, para me comover ele, porque eu não estou aguentando mais tanta dor nas costas. O que é o maior desejo da senhora? O meu desejo é que eu veja ele correndo de novo, novamente, e com saúde. Porque desse jeito aí, está difícil a situação. É porque eu estou gastando muito com ele. É remédio, quando não tem, eu compro. É leite, é sustagem, porque não está comendo comida. Isso aí não é vida para ninguém, dele ficar só assim, ele não quer sair mais para fora, quer ficar só aqui deitado, ele só fica deitado. Aí esses dias eu ainda teimei com ele, eu falei, vai mandar um pouquinho lá fora, pê. Aí ele caiu, machucou o pé, machucou o joelho, o braço dele, está tudo machucado. Isso aqui não é vida para ninguém, não. E se eu falar para a senhora, dona Cristiane, que a gente conseguiu essa cadeira de rodas para a senhora? Nossa! Eu fico emocionada e feliz. Olha só, Pedro, duas cadeiras. Uma é para você tomar banho e outra é para você andar. Você está feliz? Estou. É? Por quê? Porque vocês falaram que eu vim aqui para dar cadeira para nós. E agora as duas cadeiras estão aí? É. Está feliz? Estou. E a senhora, dona Cristiane, como que a senhora está se sentindo? Em vez de uma cadeira, vieram duas para tentar melhorar a qualidade de vida aí de vocês. Qual que é a sensação agora? Felicidade, porque eu não estou aguentando mais dor nas costas carregar ele, ele é pesado. E agora, recebendo a cadeira, como que você está se sentindo? Estou muito feliz agora, porque assim, porque é uma alegria para mim agora, quando ele na cadeira de rodas. Vai facilitar? Vai facilitar e muito. Vamos passear lá fora. Está chovendo. Você quer fazer o quê, Pedro? Eu quero passear na rua. Mas está chovendo, Pedro. Depois que parar. Ah, depois que parar a chuva, você já quer estrear a cadeira. É. E aí, Pedro. Agora ninguém te segura? Não. Não. E ele já queria passear na rua, você viu ele falando, né? Olha, primeiro estão tentando descobrir o que que ele tem, né? Porque ele era um menino normal, e aí começou a atrofiar, e aí agora começou a prejudicar a fala também. Estão fazendo os exames para tentar saber o que que é para tratar. No caso aí, a mãe entrou em contato com a gente para pedir uma cadeira de rodas. Mas olha, eu creio muito no Espírito Santo, em nosso Senhor Jesus Cristo, e a hora que eles estavam pegando o material aqui para a Mônica ir lá levar a cadeira de roda, chegou uma doação de uma cadeira de banho na hora. Entendeu? A família não estava pedindo a cadeira de banho, estava pedindo a cadeira de roda. E para mim não tem outra. Para mim é coisa do Espírito Santo. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma cadeira de banho aqui. A gente usou todas as cadeiras de banho e não tinha mais nenhuma. Como é que é que ninguém sabe do caso, não sabe a hora que a gente está indo para fazer a gravação, e simplesmente chega uma pessoa da ortopedia aqui trazendo que uma pessoa passou lá na ortopedia, comprou uma cadeira de banho e trouxe e entregou naquele momento em que a equipe estava saindo. Então era para levar para o menino, não é? Não tem explicação. Eu acredito no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Eu sou uma pessoa, eu sou católico, mas respeito todas as religiões e para mim isso é a explicação que chega assim. E aí na hora, até o cinegrafista falou assim, leva também a cadeira de banho? Eu disse, pode levar. Porque não tem explicação. E chegando lá a gente vê que o menino não tem como tomar banho em pé. E a cadeira de banho vai servir muito para o garoto. Então, vendo a reportagem agora, não tem. É a força do Espírito Santo que age para a gente continuar ajudando as pessoas. E com certeza. E quero agradecer essa pessoa que não se identificou, que comprou a cadeira, que mandou entregar e que chegou aqui na hora que a equipe estava saindo. Muito obrigado. Deus abençoe de coração a esse anjo que nos ajuda a ajudar o povo. E um outro pedido da mãe, ela falou assim, que como ele está tomando bastante leite agora, porque tudo tem que ser batido com leite, ela pediu que se alguém puder doar, leite, leite normal, leite de caixinha aí, esses leite integral. Se vocês puderem doar, quiser trazer aqui na televisão ou levar lá, aqui o telefone da Cristiano está aqui. Mas se vocês quiserem trazer aqui na TV, eu peço para uma equipe deixar lá depois. Leite de caixinha, leite integral. E eles estão precisando também de fralda. Fralda para o menino, eu acho que tamanho M, né? Porque é aquela fralda geriátrica, o tamanho M eu acho que dá pelo porte físico do garoto. E o que a Cristiane precisar mais, estão aqui para sempre estar à disposição. Tá bom, Cristiane? E vamos torcer que descubra o que o teu menino tem, que ele faça o tratamento, que volte a ser uma criança que não tenha problemas. Porque de uma hora para a outra ele trofiou e de uma hora para a outra começou a atrapalhar a voz dele e ela não sabe o que fazer, mas diz que está levando no postinho e os médicos vão descobrir. A gente acredita que vai descobrir mesmo. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todo mundo. Que ajuda, nós ajudaram as pessoas. Acabou a cadeira de banho, mas chegou para atender o menino. Muito obrigado. Deus abençoe. Isso toca o meu coração, assim, meu coração cheio mesmo de esperança para a gente ajudar as pessoas. E isso vem só mostrar para a gente que nós estamos no caminho certo. No caminho que o nosso Senhor Jesus Cristo nos guiou. Esse é o caminho de Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.